Olá meus amigos e minhas amigas, eu quero desejar para você um Natal repleto de paz, tranquilidade e sentimentos bons para todas as famílias. Que o Menino Jesus percorra cada lar, que Jesus seja o centro da sua família, trazendo assim alegria e amor aos nossos corações. Que o Espírito Natalino traga para você e para toda a sua família a fé inabalável daqueles que acreditam em um novo tempo de paz e de amor. São os votos do Marcelo Brick e de toda a minha família.